Bom galera, estamos aqui para o nosso terceiro episódio da nossa série aqui do COD 5, vamos embora Charlie. Let's go! Missão Hard Landing, Pouso Forçado. Charlie, eu quero saber porque eu fico 3 barras até na campanha. Isso se deve a sua bela conexão, mas nada. Quantas missões são mais ou menos aqui nesse jogo, umas 20? Eu sei que são menos missão do que seria você jogando solo. E quantas é solo? Tem missão no solo que só faz solo mesmo. Bora lá, a última missão foi um sucesso, a gente não morreu nenhuma vez. Agora a gente já está com uma arma melhorzinha. Estamos com a barra, meu parceiro. Vamos embora. O cara é lentão aqui, parece que o Origi está no meio de um pântano. Não cara, tem que ser ninja. Tem um cara ali na frente já. Vamos lá, hein? É amigo ou é inimigo essa porra? É amigo? O que que é isso? É uma armadilha, uma armadilha. Sai de perto! Sai de perto porra! Sai de perto porra! Deixa eu ver... Type-San. Ai ai! É dessa campanha que eu joguei, acho que é mais difícil cara. Tomar um tiro e eu te ficar todo arrebentado. Você não viu a ultima missão? A ultima missão é um spam de granada aqui no caralho. Ai, estou vermelho! Volta, volta. Estou aqui atrás, caramba. Olha o cara correndo ali. É muito mato, não dá para ver onde os caras saem. Os caras já se verdem de folha para ficar um fly e fudeu. Ai, estou aqui na frente já, hein. É amigo isso? É. Boa, tem cara aqui do lado. Vamos lá que sua vida é louca, rapaz. Vamos tocar uma granadinha ali neles. Todos os caras saem. Vai, vai, vai. Estou aqui na frente já. Estou indo. Mostraram o carregamento de munição ali. Questão de costas. Granada. Toca, toca, toca as granadas tudo ali. Está todo mundo ali. Estou no Spawn Trap, hein. Estou aqui no Spawn Trap aqui, ó. Red Glitch. Estou no Hip Fire aqui, ó. Porque eu não quero mirar, porque mirar não dá XP. Calma aí. Calma, estou aqui dentro da casinha já. Eu vou matar esses caras do lado aqui. Ai, nosso amigo mataram. Nossa, eu atirei no cara do meu time, do nosso amigo ali, velho. Será que dá missão falhada nisso? Não. Ficou muitas vezes. Pô, a munição da minha barra acabou, hein. Estou na M191 ali, velho. Pega a arma do cara aqui. Ai, ai, ai. Granada, mestre. Caralho, ó. Ai, 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 ai. Nem estourou. Estourou, mano. Chegou a estourar aqui. Matei o parceiro, velho. Ó o fogo aqui, Thiago. Tem um cara com fogo aqui, velho. É, é amigo. Parceiro. Caralho, metendo bala dele ali. Metendo fogo no fogo. Ai, ele me botou fogo ali. Agora ele vai morrer. Tem que pegar o fogo dele pra matar aquele cara da metralhadora. Cadê? É, eu morri daqui a pouco. Então vamos lá. Vamos descer aqui pra baixo aqui, ó. Descer pra cima fica meio difícil. Vai, vamos lá. Que fumaça, que fumaça. Agora eles estão perdidos. O cara vai morrer agora, nosso parceiro. Estou aqui nessa metralhadora já. Matei os dois já. Mas tá vindo mais, vem mais. Ai, caramba. Ó, ele vai morrer agora. Morreu, morreu. Vamos pegar o negócio dele. Peguei, né? Peguei. Pegou também? Não, não dá. Eu peguei. Metei fogo nesse dedo da f***. Tá nascendo mais shard, caramba. Explodindo tudo, ó. Vi um buraco pro lado. Agora se nós te deram um totes aqui, caralho. E aí, vamo embora. Vamo embora. Vamo embora. Aqui vai ter uma bala... Não sei se é aqui ou se é dentro da frente, mas vai ter uma hora que a gente vai pegar umas balazucas pra despedir uns tanques. Ah, balazucas eu deixo que eu pego. Olha o cara aí, Charlie. Vai te matar, cara. Tô sem bala, velho. Mas queima ele. Olha aqui o cara correndo, ele. Eu vou morrer, Charlie. Abre tudo. Caramba, velho. Isso aqui é difícil pra caralho, velho. Mata um cara com essa arma com a faca na f***. É maneiro? Eu não tenho mais. Tem um cara nas costas aqui, velho. Ai, ai. Tem cara nas costas, velho. Cadê ele? Ai, já foi. Isso aqui é amigo ou inimigo? Porra, é amigo. Tá falando é que a gente tem que ir agora, velho. Tem um outro parceiro com fogo. Acabou de morrer. Cadê ele? Vamos pegar. Não dá pra pegar não. Ai, a gente de granada lá. Ai, eu vou avançar o respawn lá porque o sumi da louco. Avançar o respawn. Avançar o respawn, cara. Olha o tiro que tem aqui pra nós. Ih, tem launcher aqui. Acho que eu matei um parceiro sem querer ali pra casa. Tô precisando de uma metralhadora, mano. Tá f***. Ai, cara. Pior que eu curto essas armas de madeira aqui. Como é que tá ficando só elas? Ai. Cadê o cara? Tá lá em cima lá, o vagabundo lá. Mas tá cheio de cara dentro da casa aqui. Calma, calma. Tô de... Ai, que tem. Sai pra sem nada. Puta, merda. Explodiram os caras aqui. É eu que tô atirando com esse negócio aí. Tem duas balas só. Vambora, tamo na Nasteron Tottenham. Vai, vambora. Vamos recarregar aqui. Vamos recarregar aqui. Ah, eu tô até agitindo. Cadê o... Cadê o tanque? Estamos pegando lá na frente, inimigo. Vamos lá, pegando lá na estrelinha primeiro, pegar a bazooka. Relaxa que eu tô na ele agora aqui, ó. Tem ataque de bazooka já? Ah, tô com o launcher. Ai, 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 eu tô tomando bala. Será que eu tô indo pro caminho certo? É só esse gasterinho no mapa. Ai, tem um... tem um tanque aqui, Charlie. Ué? Eu vou morrer, velho. Ai, ai, tem um tanque. Esse tanque do nosso lado aí, cara. É inimigo essa porra aí. É, esse aqui é amigo. Inimigo que... Ah, que é a bazooka aqui, ó. Ai, 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 tem que ter. Cara atrás atirando também, velho. Tô matando um tanque, matando. Cadê? Ele tá na minha frente aqui, viado. Ali, ó. Detonei um, ó. Ali minha barra. Essa porra não morre, velho. Caramba, tá faravando tudo aqui, velho. Aí, morreu. Falta um só, cadê? Aí. Aí. Foi. Vamos tomar um tiro. Pessoal que eu não sei o que é tanque amigo, tanque inimigo. Vai dar o cu. Aí, já era. Foi. Eu vou ligar minha metralhadorinha. Tô com massa aqui no mapa todo. Pô, tu roubou minha metralhadorinha, velho. Eu não. É, tô aqui no respaldo dos caras. Meu Deus. Os caras, Charlie. Olha só a minha fumaça aí. Tô aqui no mapa todo. Ai, eu tô aqui no respaldo deles. Tá todo mundo aqui. Vai, vai, vai. Avança, avança. Morre. Ai. Tá pegando fogo em tudo aqui, velho. Ai, é tu, seu viado. Ai, eu tô tomando tiro, tipo. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. É aqui mesmo, aqui, ó. A granada. O cara deixou a granada ali quando ele morreu. Até aqui tem essa porra, velho. Matei. Tá tudo aqui, velho. Caralho, essa Type-C. Pega Type-C no chão quando tu achar, cara. Os caras só jogam com ela. Onde eu fiz isso? Dá pra entrar nesse negócio aqui? Não. Dá. Dá sim. Ah, é daqui. Eu estou lembrando aqui do outro lado. Aí você só vai subir coisa de aeronave. Entende? Tem um aeronave lá, ó. Tem um... Tem um bagulho lá na frente lá, ó. Atirando lá, ó. Olha lá, eu detonei lá, ó. Tem mais um que eu tenho que detonar aí. Onde é que tá o negócio aqui? Tá bem na frente, Jard. Sai daí. Caraca, cadê o negócio, velho? Um bagulho vermelho ali bom. Ah, achei. Aqui, ó. Aí foi. Aí, boa. Aí, agora tem gente pegar mais algumas coisas aqui, ó. Onde? As metrancas vim aqui. Acabou a missão, não lembro. Acabou. Objetivo completo. Dá pra entrar aqui também? Dá pra entrar aqui, ó. Tão um avião loucão lá, ó. Cheguei aqui, cara. Pode fazer merda aí. Aí, cheguei. Ó, os caras tão vindo aqui, ó. Vem na metralhadora. Cadê? Tem uma? Ah, não tem, eu tô aqui. Matei. Dos caras, velho. Fique forte. Nós estamos mantendo esse avião. Defende. Defenda contra o contra-ataque. Contra o contra-ataque. Vai, vai. Aí, ó. Eu não consigo atirar aí onde é que tu tá. E tá vindo os carros lá, Thiago. Pô, a gente detonou o... Caramba. Passei de level. Passei de level. Passei de level pro multiplayer aqui também? Eu lembro que você foi pro multiplayer. Eu sei que eu tava level 23, mas eu não tinha feito nada. Ah, que é muito cara, velho. Ai, meu Deus. Explorou aqui. Tem dois tanques, Charlie. E agora? Set barra. Ai, vai matar, velho. Tu tá na arma ainda? Tô. Acho que isso aqui não mata o tanque, não. Eu também, né? Eu dei pra azul. Ah, não. É, meus parceiros sacaram tudo de avião aqui. Achou. Peraí que tem uma arma no chão aqui. Deixa eu ir aqui. Que é isso? Acabou. Enquanto ela aperta aqui, Charlie. E pra mim também. Entendei. Você não conquistou um troféu. O jogo tá jogando isso na minha cara toda hora. Aqui pra mim não tá, não. Olha, eu passei de level já. É, eu não passo porque eu já sou o último level. Bom, galera. Então foi esse mais um episódio aqui da nossa série. Espero que vocês estejam gostando da nossa série aí. Se despede, Richard. Valeu, falou.